Ei, mocegada da porra, velho. O cara não quer deixar eu fazer... Fazer meu sonho, não. Não quer deixar eu realizar meu sonho. Qual sonho, filho? Minha casa própria. Vai, vai chegar lá. Eu fiz uma proposta no carro, parceiro. Se ele quiser, sei o que Deus quiser agora. Está na mão dele. Eu ia construir a minha lá onde eu quero. Essa é a minha live, tá poluido. Não importa, encontrará uma nova ruta. Vou bater esse carro abaixo do Scanner. Vou ter um ruta no final, para não ter uma coisa. Aí tem... Eu vou ter um ruta no carro. Eu vou ter um ruta no carro. Está na mão dele. É um ruta no carro. Então, eu vou ter um ruta no carro. Oh, sim, é muito bom! A gente não está jogando um milho atrás. Não, não, não... Oh, oh, oh... Ah, sim... 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 Passe... Ah, sim... Ah, sim... É... Foi o salário do meu, foi? Ah não! Falou, e chegou! É a... Pra mim! É! É! Foi! Tá aí! Eu vi agora que abriu o jogo assim aí, mas não abriu a ferro, falando... É... O sentador caminhando pro... É... E... Eu vou passar pra 713, então... Eu vou passar pra cima! Eu vou passar pra cá! Eu vou passar pra cá! Que afe? Que afe? Vai a arreglar! Vá, afe? Tá aí! Aí! Terra, terra, para mocego Fala mocego, velho Caramba, só tem coragem longa É, eu acho que o problema é os HD Os HD? É Ah, é, eu vim comprar um carro no Air Shop do mod Não, não quero fuscão, não Cadê o desgramado? Não apareceu Não apareceu o D-60 Fecha Ah, é Ah, deve estar dando conflito é com o carro de Nene Não, eu estou encontrando ele no Mercedes O D-60 é de outro lugar, não é da Stani Está no Mercedes Eita, eu não vi onde o carro ia agora Olha aí, eu boto agora direitinho Na hora que vai e volta para dirigir o carro Estamos preparados para sair Espera para fechar Ficou o que está usando Tu usou? Não O problema está aí, ó Fechou Ah, filho da arruinada Fica aí Eu só posso tirar depois que eu... Está mapa O mapa botou aqui, o mapa não Esse mapa que tu está aí Está no Mega Que eu te mandei lá Está Mega no que aí? Vai lá e tem a pastinha Viva México É, viva México Está até a imagem, olha aí A altura do trem Tem um trem, é Está dentro do baú, é Viva Viva México Tem que baixar esse trem aqui tudo É E se eu não quiser Baixe É Quer, quer Não quer, quer Não, quer é pronto Você não botou pronto aí Está pronto, é só baixar aí Tudo é excesso Não Não tem nada pronto aqui Nessa carreta a carga não vai Não buga não A outra fica para fora Nessa aqui não fica não Eu posso botar dentro do mapa normal, não é isso? Não, você não fez uma pasta aí do América que a gente fez para mod? É isso, então Você bota lá na pasta mod, lá direto É isso, então O caminhão é muito baixo Na pasta mod do jogo que eu fiz É, mas vou ser o americano aqui, ó America mod Mods é de Guiana, não? Aí é mods Não mods É mods É mods É mods Mods é de Guiana É mods Mods é de Guiana Ai, amanhã termina Eu acho que já foi, concluiu, os dois concluíam, olha o que tá rápido. Cara, é muito bom esse mapa, que ele é leve e... Ele é pequeno, pequeno caralho, tem um ali de 173, concluiu já, o maior é 99, aí tudo mega, né? Aí você pode usar aquele caminhão velho que você gosta, o internacional velho, 9000 e... É, ele que eu vou usar mesmo, como é que você... Você me lembrou, velho, deixa eu ir aqui dentro do... Onde é que ele tá? Ah, ele não precisou botar não, porque ele não tá dentro da oficina, né? Tá na oficina, é, você já se inscreveu, vai aparecer lá. Tem ele velho e tem ele, esse aqui que eu tô dirigindo, que é o moderno. Não, eu quero o resto. E saiu agora, o cara voltou. Ah, tá aí, ó. Já baixou, é brincadeira. É fácil, só falta um ali. Foi, ó, foi. Falta um. Um e meio. Eita, fechou. Hoje tá o bicho, né? O negão não tá no poste hoje, não. Fechou, fechou. Pronto, fechou. Fechou, fechou. Fechou, fechou. Fechou. Fechou, fechou. Eita, não. Continua. Ficou, parece. Poxa. Grande. Fechou. Fechou. Fechou, eben rowe. Fiz campeãs deboarding. Fechou! Ele mete por aí. Já vou botar um mapa lá e já vou fechar o Magnite Reencaminamento A pessoa fazia essa viagem até o final, 4500 km É... Hã? Vai direto Você me acha que eu peguei aqui se eu levar ele até o final da 4500? Cadê? Eu não sei mais onde eu estou Ai, é aqui Eu não sei aonde estou Pode até não dar em nada E a vida segue o sol Agora Vamos abrir o América Mapa Viva América Olha a ninhada que é Aonde o vento me leva Deixa eu ver se eu encontro uma carga curta aqui Quanto a estrada é longa tu não vai achar não É, naquela empresa não tinha né Vamos ver se aqui tem Pior que não tem não Ah tem Ah tem Jimenez Jimenez Guadalupe e Calvo Para Jimenez Cabo São Lucas Jimenez Jimenez Deixa eu abandonar esse aqui Abandonar Pegar o outro Mercado de trabalho Jimenez 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 Todo preparado Vamo-nos É Quem é que eu voto primeiro Peraí que eu vou te falar Para Para ativar Para ativar Não é Já estou dentro da pasta Lá onde está O A pasta mod Não Não Na pasta mod Você copia todos lá para dentro Não Já copiei Para ativar aqui no jogo Gerenciador de mod Quem é primeiro aqui O Mega Ressource México Peraí que eu vou ver aqui Fio É Tá pensando que é assim Tudo rápido Acho que o mapa é primeiro né não Não Viva México Mapa Primeiro Viva México Mapa acertou É É Depois no Revoques Não Segundo México Extremo Hã Terceiro Mexi Map SLP Aí o E o Carro Não Tem mais um Tem que botar ai Mega Ressource Ressource Já botei 4 né 4 Isso Já foi Pronto Viva México 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 Extremo Isso México Messessi Nap E o Mega Eu sei que você falou É É só entrar no jogo E É A Fervan 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 não ligou não A gente chegou É É É Eu já tava jogando com esse carro Eu só quero mudar ele pro destino lá Eu tenho que ir pra onde hein Deixa carregar Não ligou nada É É Tanto HD que não indo embora Pra gente puxar com HD de 500 pra ver A demora hora de eu sair. Onde o vento me lhe faz, não abriu a porta de segurança. Ai, pegou a pionna. A pionna chegou. A pionna chegou. A pionna. Ah não, é Breno. Breno! O negócio todo dentro do fone deu ouvido. Por isso que tinha antes de escutar. E acho que eu devia tirar. Abrir aqui também. Não amei. Nada, não. Você pode abrir a porta. Agora novas cargas. É... Eu vou ter que trazer outro instrumento da guarda. Uma arma. Eu vou ter que dar um botão. Botânica é cidade dentro. Eu vou em Guadalupe. Vical. Guadalupe. Aqui é o que? Tem que botar assim. A questão é, como é que é o nome para fazer o movimento? Eu acho que tem mais que um em Guadalupe. 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 Vou botar Guadalupe. Vou botar Guadalupe. Não, é tão aqui primeiro. É que eu quero ver como ele. Guadalupe E Cal E Cal Isso Tem oficina só Tem uma empresa que tem aqui Eita Eu nem fiz nada boa pior Tem alguma coisa marcada ai, deixa o marco É É Eu marquei pra ser até um Viera Estou preparado para girar a esquerda Espera pegar carga para botar de dia Ficou de noite Gira a esquerda Ih rapaz Batero no boi Estragou o carro, quebrou o carro no meio É 6 gramas Ya Na Da Devejar o carro na porta Gira a esquerda Vamos Acabamos Acabamos Esse recurso aqui, parece que está muito clara não Vamos ver o que a gente tem de rebox Btrain Acho que eu vou de Btrain Vai ser melhor para passar nas curvas Comencemos Eu achei uma para Paraná, Paraná não, Pa, Pa, Rana, sei lá, mostra, metade de noite também. Eu cortei 6 horas da manhã, mas acho que ainda está escuro pra caralho. A gente está achando que esse jogo não está no DirectX 12. Aí, 8 da manhã, ficou de dia. Como foi que eu lembro, como foi que eu lembro, para botar o dia. Braceira, tu está dançando aí, filho de uma égua? O bicho está pegando aí, tu está dançando, filho de uma égua? Os carros partindo no meio. O que tem aqui? Vai ter uma expansão pra cá? Não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O comentário que eu fiz não volta mais né, eu tenho que fazer de novo, não é isso? Não sei, entendi não. Ok, pode ir para você buscar o meu não? Salve, depois eu botei, bora mostrar. Então, eu fechei, quando eu abro de novo era para não aparecer mais nada de fim. Aparece. Só se eu fechar a live que não aparece. Mesmo assim agora acho que está aparecendo, está repetindo os comentários. Conforme vai passando o vídeo gravado, vai aparecendo os comentários também. Awww. Ah, Paulo já é do céu, é? Eu estou subindo aqui também. Olha que eu subo aqui. Olha que lindo. A CIDADE NO BRASIL 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 Fizendo passeio do pé de pau ainda não, dos pau caírem aí. Olha o viado aí, ó, passando, tá fazendo assim o viado agora, você tava em minha frente aí. Já tava lá em cima, na cruz, lembra da cruz? Aham. Veja a surpresa aqui no engarrafamento aqui, vai ver. Ah, a surpresa é passar de dia mesmo, né? É, e é muito escuro. Eu desci um pedacinho a noite lá pra pegar a carga. É isso. Escurão. Eu já peguei um trecho subindo, né? Você pega subindo no escuro. Olha que carro, velho, batido aqui. É desova. É. Esse o cara fez com prazer, viu, velho? A gente vai ter que prazer de nós. O pé da direita é muita massa, o pessoal vai passar direto o carro. O pé da direita é um pedaço do pé de graves, né? O pé da direita é um pedaço de nós, né? É grande né a serra 400km É A serra aqui Daqui pro Rio é 150 É 4 vezes a serra daqui 3 vezes Auto de Navarro É tanto que eu estou usando o freio da carreta Porque O pé doeu aqui Não aguentei não Estou usando o freio da carreta Tem mais descida aqui Oxe, na hora que eu estou descendo aqui Ainda bem que eu estou levantando para segurar Vem feito pra caramba Olha aí ó Aquela carga de madeira eu estou passando nela agora, está vendo? Estou vendo não porque você não está em live É, não estou assim Porque você não vê Não, você entra lá e assiste né Assiste? Está, está ali aberto Apareceu para assistir Mas agora não dá para vir ver Isso não é por causa da internet Não ia botar tua live aqui junto com a minha Internacional velho Internacional velho É bacana falar Está de Internacional velho e eu de Internacional não Está de Internacional velho e eu de Internacional velho Cadê a água? Cadê a água? Quando tem uma quadra, olha só aí Ela é uma lâmplada Aí eu passei aí Se tu olhar pra cima tu vai ver a carreta que desceu O morro lá Agora já era Eu passei, eu não olhei Já foi assim que tu viu ela, né Tá ali pra cima Tem outra aqui, virada ali Virada caiu lá de cima, será? E eu tô na câmera doido Tô com um traço inteira, pô Com uma pá carregadeira Agora é subindo Acho que agora acabou Não acabou nada a minhoqueira Tô no meio da minhoqueira ainda Deve ser a subir agora É igual a cidade que tem aqui, Lençóis É assim, você sobe e desce Sobe e desce Tá explicado então Por que o nome é Lençóis Alguém tá debaixo do Lençóis Falando coisa Sobe e desce Sobe e desce E agora vai subir Vai subir Vai subindo Vai subir 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 Passei em umas casinhas agora. Deixou aquecer de novo. Aí a carreta, a carreta que tu falou, o trator arriado, o trator esteira. É, passei nesse trator, ele está perto de mim. Vai subir de novo, já já. Aja, freio e azul. Agora é aja motor. Estou botando os carros para trás aqui. Um carro virado. Eita! Quem ia virando era eu. E o que é que está? Quase nessa piranteira. Passar na ponte agora. Eu vivo que estou passando nessa ponte. Quase que eu sogo. Vai subir. Já comecei. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Só desce. Só desce. É. Agora eu só estou subindo. Eu arroto em uma tecida que eu vi que vai subir. É para o carro pegar a velocidade. Bateu. Eita! Caiu. Quase. Tá. Antena repanceira. Antena repanceira. Antena repanceira. Antena repasseira. Ainda não cheguei, ainda não Não soube Puerto Justo Barral Cheio de pedra no meio da pista Tá doido Calma aí, sua polícia Da documentação aqui pro guarda Pra você conseguir pegar A live como possível Calma cidadão Tá vendo que eu tô fazendo live não? Vou tirar um bocado de coisa aqui da internet Pra ver se eu pego a live do morcego Assistir partida Aí, começou Não vai não Aí, André tá assistindo Tchau 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 Vê se ta aparecendo você ai agora Vê que pequenininho mais ta Cheguei aqui onde você ta Na policia To vendo Que coincidência Uns dos dois Círculo de Internacional véi e eu de Internacional novo Porque agora eu não consigo ver que ninguém fala comigo. Maravilha não, só tenho eu mesmo. Vamos lá, vamos lá. Já vamos para a gente a chique aqui. Já vamos lá, já vamos lá. Agora é hora de frear Só tem uma diferença, aí você tá meio-dia, aqui eu tô quase sete da noite, tá escurecendo Um boizinho na beira da pista E aí Aí foi um carro aqui E aí 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 Liga a luz aí. Mas, só um pouquinho, tá bom aí. Vou entrar. Pode cobrir algo ali. Não, não, não. 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 Eu vou tomar para a barriga e não passar mal. Aí vem. Continua à esquerda e volta a girar à esquerda. Gira à esquerda. Já viu, velho? Véi, está rotando o automático e eu não estou conseguindo passar de baixo. Eu tenho que estar dando um toque para a reta do equipe. Essa eu não entendi que foi nada agora. Olha. A empresa tem que dar a volta para entrar na empresa. O que eu vou roubar é aqui. Eu passei do ponto. Eu tenho que voltar às marchas. E aí? Que doido. Se eu estava com ela automática neste instante. Agora eu vou conseguir botar réu. Olha lá. Não entendi nada. E aí? Vai ver essa doideira aí. Vou aparecer de essa viadade. Até o América está fazendo. Eu tenho que ir pra frente Igual se eu tivesse O campo sequencial É, você mudou Sem querer você mudou A marcha Tem algum botão que muda de automático pra manual É, porque quando tá automático aparece o Azinho Do lado ali Não fica aparecendo as marchas Aparece o A e a marcha Ali tá aparecendo só um R1 É A pessoa na rede É, trocou Ah, rapaz Eu não lembro qual Pois é É pra quando você precisar só deixar Numa marcha só Sem o automático a trocar Eu lembro que eu progamei um botão mesmo Agora aqui o botão foi Eu acho que foi esse aqui Melhor que não é pra ela aparecer 1, né? É, vai aparecer A1 AR Vaya recto Me apareceu ali agora um negócio detectado Eu não tô conseguindo Mexer o mal, né? Tá caindo A gente vai aparecer já A gente vai ver A gente vai ter um negócio Então, eu não sei A gente vai ter um negócio É isso aí? O que eu faço? E aí? Um, um... Mantente na direita. Foi um bom viaje. Sim. Oxente! Burbou meus olhos. Aí o carro tava pra frente e eu não ri. Poxa! O carro tá sozinho. É... Já tá errado, ó. Que botão foi esse que eu botei? E agora vai lembrar. Tem que sair lá no jogo e ver o que foi. Tá bom. É em câmbio, né? Não. Tem que ir lá em teclado pra ver os... Os comandos lá. Então... Aí no caso... Eu tô em teclado. Não. É lá em cima, lá em cima. Lá em cima. É... Dos primeiros lá. Então, acelerar... É... Passar marcha. 10 e 11. Não. Que botão foi esse? É... É... Sugestão... Sugestão... Ali, ó. A sugestão de marcha tá desligada. Não, aqui, ó. É... Seleciona o câmbio automático. Seletor de câmbio automático sequencial, ó. Botão 11. Então, o botão. Agora que botão foi esse? Clica nele e clica em outro botão. É... Esse botão aqui eu não lembro. Pronto. Deixa eu ver lá agora. Que aí ele vai mudar... Deixa eu ver aí. Ah, agora sim. Ah, eu já sei. É no câmbio aqui que tá dando pau. Ah, não. Agora mudou. Agora sim. Ah, então vai ficar aqui, ó. Se eu quiser, ó. Aí a primeira... O negócio é você lembrar, né? Hum... Ó, ó. Ó, a segunda... É, velho. Mas a primeira agora não travou, não. Não, não. É ovo. É... É, pensa... Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe.